Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. O vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que você tá vendo aí na tela, chamada GO Fest 2022. Eu sei, eu sei, a gente tem várias coisas pra falar sobre esse assunto, tem muita coisa ocorrendo, é assim, vocês estão insatisfeitos com o ingresso, a gente vai falar um pouco mais sobre o ingresso daqui a pouco. Primeiro vamos ver o que tem no evento, pra depois falar se vale a pena ou não, ok? Olha, no título você já tem uma coisa que eu já tinha antecipado aqui no canal sobre a presença de Xaymin, porque essa florzinha aqui ficou a cara do Xaymin, logo que a gente olhou e viu, eu fiz o vídeo, bateu e agora a gente tem a confirmação de que Xaymin tá no rolê, ok? É o mítico desse ano da GO Fest. E aí ela vai acontecer no dia 4 e no dia 5 de junho, a gente vai ter algumas pesquisas pra desbloquear a própria, coisas que, como sempre teve uma GO Fest, né? Aquele esforço em grupo pra poder desbloquear uma pesquisa que ninguém se interessa, mas a gente vai jogar mesmo assim. Quer dizer, nem todo mundo, né? Algumas pessoas. No primeiro dia, no sábado, dia 4 de junho, aquele dia das 10 às 18, é aquele dia de GO Fest que você já tá acostumado, ou seja, aquela GO Fest principal de alguns Pokémons, alguns Shines novos que a gente ainda não teve acesso, aquela coisa toda que você já tá acostumado. E aí, basicamente, tem um item gratuito nessa GO Fest, né? Você pode reivindicar uma camiseta só indo na loja do jogo, isso aí vai estar tanto no ingresso pago quanto no ingresso normal, ou seja, ingresso normal, sem o ingresso, na verdade, né? A gente vai falar sobre isso. Bom, vamos lá. Pela primeira vez no Pokémon GO, a gente vai ter alguns Shines novos como Shroomish, Númel, Carrablast, Axel e Shellmich. No caso do Axel aqui, é um indicativo, na verdade, porque a gente já tem ele aqui, então é um indicativo de que o dia da comunidade dele não está tão longe assim quanto a gente imagina, entendeu? O dia da comunidade dele tá até por aí. Uma hora vai chegar. Obviamente, uma hora vai ter dia da comunidade dele, mas tá mais próximo do que mais longe agora. Agora que aí vai, com ele liberado o Shiny, a gente já teve a experiência no Gold de que alguns Pokémons que tiveram em alguns eventos a sua versão liberada a Shiny, dia da comunidade, não demorou tanto assim pra chegar. Então você vê assim, liberado em evento, Deino, Deino não, desculpa, Gible, o Deino no caso não foi bem liberado em um evento como esse, ele foi liberado, apenas liberado em um evento específico do jogo, mas não um evento pago como uma GO Fest. Quando já teve uma GO Fest, o Deino já tava dentro do rolê. No caso do Axio, ele segue muito o exemplo do Gible, então sendo liberado agora pode ser que o dia da comunidade dele não esteja tão longe. Assim como o Shelmit também, que na minha opinião pode ser um Pokémon meio aleatório pra ser liberado o Shiny, mas ele e o Carra Blast são dois Pokémons que eu acho que um dia pode ganhar o seu dia da comunidade também. Pode não ser um negócio tão fora do comum. Até porque a Niantic anda apostando muito em Pokémons que tem presença no PVP. E esses dois, quer dizer, no caso do Carra Blast, ele tem mais do que o Shelmit, mas ele pode querer transformar também a evolução do Shelmit num, enfim, nesse rolê de PVP. É tudo uma questão de Moveset. Bom, a gente sabe que vai ter algumas horas de habitat diferente. Tem o habitat da cidade, e aí temos Magnamite, Grimer de... A Houlam, Hitmonchan, Baltoi, Burmy, Bronzeorp, Dove, Trubbish, Gotita, Gollet, todos esses que vocês estão vendo aí. Litten, tudo que vocês estão vendo aí. E se você tiver sorte, você vai encontrar um Pikachu. Esse Pikachu aqui tá com três pontos de interrogação, mas já vazou com um Pikachu que vai estar vestindo uma camisa meio Shelmit. Ele vai estar vestido com uma camisa do Shelmit, mais ou menos isso. Shelmit não, desculpa. Shimeen, ó, que eu já confundi nos dois Pokémon, o Shimeen. E se você tiver sorte, você pode encontrar também com raridade um Weezing de Galar. Lembrando que o Weezing de Galar tem sua versão Shine já disponível dentro do jogo. Na Planície, temos Girafarig, Danceparce, Lavitar, Númio, Trapinche, Buizel, Patrat, Drilbur, Shelmet, Rufflet e Lich Leo. E aí, se você tiver sorte, também tem aquele Pikachu com essa camisa que eu falei pra vocês, mais o Axio. Indo pra Floresta Tropical, temos Mudkipsy, Dotty, Shroomish, Slakote, Tertwig, Chinchar, Venipin, de Carrablast, Binacle, Screlpy e Rollet. Rollet, não. É porque eu lembrei da música Roller, Roller. Na verdade é Rollet. Além do Pikachu, temos também Patreon. E na real, desse aqui, excluindo alguma coisa de metagame e excluindo o Carrablast Shine, esse, na minha opinião, é o habitat mais mé de todos, ok? É porque, assim, tem pokémons que tem presença no meta, como o Mudkip, no meta do PVP, como a evolução do Sidote. Temos aí o... O... Meu Deus, esqueci o nome da evolução do Sidote, eu coloco aí na tela. O Venipid, também, que é um dos melhores... A evolução dele, Scopey, é um dos melhores pokémons do tipo veneno do jogo. É... E, assim, Rollet ainda não aprendeu planta mortal pra gente ver qual que é a função dele, se melhora ou não. É... De todos, são pokémons mais liberados. Aí o Scrap... A evolução do Scrap... A evolução do Scrap também, que eu esqueci o nome, vou colocar aí na tela. Também tem uma presença no metagame. É... É o habitat mais mé. Aí temos a Tundra, aí com Omanite, Swinub, Wingu, Medite, Weimer, Sphilp, Pluppy, Vanillite, Kubichu, Bergamite e Poplil. Eu só não falo que essa aqui é a mais mé, porque tem pokémons que tem uma... Tem alguma presença de pokémons que aparecem no jogo com uma certa raridade. Então, Vanillite e Bergamite, por exemplo, quase não aparecem no jogo, pelo menos pra gente aqui no Brasil. Então, talvez não seja o mais mé por isso. E a Primarina tem muita função no metagame. O Wingu e Medite é full PVP, assim como o Amasar também pode ter alguma presença no PVP, embora não seja metagame. E o Mamoswine é full metagame. Então, eu só não considero mais mé por motivos de raridade. Sem falar que a evolução do Sphilp, né? O Aiden, é muito metagame no PVP, assim como o Impolion também. Então, dentro do meta, ele tem muito mais presença do que aquele outro. E fora que aqui tem o Darumaka de Galar, né? Tem uma versão Shiny. E também o Pikachu, se você tiver sorte na versão mais rara. Nas Raids a gente tem Pikachu e Axel. E aí é interessante, né? Porque se você quiser gastar uns passes pra pegar o Axel Shiny, é a sua chance. Você vai ter direito a uns passes gratuitos no meio dessa GoFest. Pelo que já vazou do evento, né? E basicamente, senhoras e senhores, ingressos exclusivos pra titulares. No sábado, dia 4 de junho, das 10h às 18h, portadores do ingresso poderão desfrutar dos seguintes recursos. E aí vale pra você ver se vale a pena comprar esse ingresso ou não. Tem a pesquisa de campo, indicando o Shai Min. E aí, com o tempo, eu devo falar um pouco mais sobre a presença do Shai Min no metagame. Já adianto que talvez ele dependa um pouco mais do moveset de assinatura dele do que a gente imaginava antes, né? Pode ser que ele dependa muito, inclusive, do moveset de assinatura pra poder ser útil dentro do jogo. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Bom, continuando, os treinadores vão receber, sim, se compraram o ingresso, o acesso a essa pesquisa de campo. E aí tem a forma terrestre e a forma do céu, pelo caminho, enfim. Além de outras recompensas que vêm em cima dessa pesquisa também. Aí que, nesse aviso, eles falam de uma pose de um avatar. Só que, lembrando, o preço do ingresso tá salgado. E eu vou sempre salutar isso, porque no final eu devo comentar um pouco mais sobre isso. É... Porque eu sei que tem gente que tá muito empolgada com o Shai Min, porque tem gente que tem ele como Pokémon favorito. Só que, olha, falar pra você, viu? A rasteira é grande. Tem duas decisões, senhoras e senhores, que você pode tomar sobre essa pesquisa. Você pode personalizar essa pesquisa com a experiência do evento e escolher entre níveis de dificuldade, tipo, relax, padrão e mestre, pra pesquisa especial. O nível de dificuldade selecionada afetará o adesivo que você receberá como recompensa, mas não mudar as suas recompensas da pesquisa especial. Isso, de uma certa forma meio doida, eu vou falar que eu achei bem positivo de você ter níveis diferentes. Porque tem jogadores mais hardcore que vão querer se divertir em cima disso. Ah, eu só critico a recompensa. Eu acho que se você escolhesse o nível mestre, você deveria receber uma... uma... recompensa de acordo com esse nível. Por exemplo, eu não sou um jogador extremamente hardcore, mas eu não me sinto motivado a escolher o nível mestre só pro mesmo adesivo, sabendo que eu vou ter a mesma recompensa. Então eu vou pegar o nível relax e relaxar, entendeu? O famoso relaxou. Vou pegar o nível mais fácil, fazer logo a pesquisa, ganhar meu adesivo e ser feliz, entendeu? Eu não me sinto motivado a escolher o mestre. Não tem diferença de... não tem diferença de recompensa. Se tivesse uma recompensa bem legal, aí talvez eu escolheria o mestre. Mas não tem a mesma coisa, então vambora. Aí aqui tem alguma coisa de... Ah, como você gosta de jogar Pokémon GO, captura, exploração, batalha, mas não tem tanto. Ah, né? Uau. É mais ou menos como você pode guiar a sua pesquisa dependendo do nível que você escolher. Além dos Pokémons que aparecerão em cada hora do Habitat, os seguintes Pokémon serão atraídos pelo incenso se você tiver o ingresso pro evento. E aí os atraídos pelo incenso são esses. O Isind Galar, o Non-B, o Non-G, o Non-O, o Non-U e Clink. E aí todos esses, né, podem vir... todos esses Unons que eu acabei de falar podem vir Shine. Isso aí pelo Habitat da Cidade. Na hora do Habitat da Planícies, o Non-B, G, O, U, de novo, né? O Turco, que é um regional de... Hohen. Hoje eu tô bem esquecido. Axel pode vir também no incenso pela Planície. E aí os mesmos Unons na Floresta Tropical e o Patreon. E o Trófios pode vir também pelo incenso, que é bem interessante. Tanto o... Quer dizer, o Trófios tem uma presença no PVP. O Turco eu preciso analisar pra saber, mas acho que não. Então... E aí no Tundra tem o Mr. Rave de Galar, que é bem interessante, principalmente pra quem não comprou aquela pesquisa antiga, né? Ou quem não participou da outra. E dar o Maka de Galar além dos Unons também na sua versão Shine. Ou seja, durante o evento todo, no sábado, você pode ter acesso ao Unon Shine de qualquer maneira, entendeu? Em qualquer hora do incenso que você estiver usando. Agora, aqui só não fala se o incenso ainda vai estar nerfado ou se ele vai estar mais poderoso, entendeu? Se é nerfado no estilo Dia da Comunidade ou se ele vai ter alguma... algum buff. Se ele estiver nerfado no Dia da Comunidade, igual o dia que ele está no Dia da Comunidade, simplesmente não vai valer nem a pena você ligar o incenso se você for formar em casa. Só vai valer a pena quando você, de fato, sair por um tempo. Não vou dizer pra você que você vai ficar o evento todo pra fora da sua casa, mas se você jogar um pouco do evento parado num canto e jogar um pouco do evento andando, vai valer a pena você ligar o incenso só quando você estiver nesse período andando. Aí vai de você escolher um desses quatro habitats aqui, do horário desses quatro habitats, porque toda vez tem um horário, né? E sair andando no horário que você deseja mais aquele Pokémon do incenso. Porque se você ficar parado, você simplesmente está desperdiçando o evento e vai aparecer dois, três. E sendo que andando apareceria tipo quinze, sabe? Estou fazendo essa conta meio doida, mas só pra você entender a discrepância de um pra outro, porque está mais ou menos assim atualmente o incenso. Pela primeira vez você pode ter o Inom B, Shine, se você tiver sorte. Se você tiver sorte. Além de algumas medalhas vindas por Habitar, medalha de coleção, né? Vinda por Habitar, dos quatro desafios que vão ter lá dentro do rolê. Terá uma arela de desafio global, ou seja, é aquilo que eu falei pra vocês. Vou resumir de maneira bem grossa. Terá uma tarefa, todos nós teremos que cumprir juntos. E aí vai dar pra você acompanhar cada percurso de cada pessoa que você tem na sua lista de amigos, como que ela está contribuindo pra contribuir esse objetivo final. Aqui não é aquela coisa, tipo, captura 195 bilhões de Pokémons. Aí você vai ver na lista, seu amigo capturou cinco, você capturou um milhão. Você contribuiu, seu amigo só passou de passagem ali. E eu sou o seu amigo que passa de passagem, enquanto você é aquele cara que captura cinco milhões de Pokémons. Entendeu? É tipo eu e o Chilón. Eu capturo dez, o Chilón captura dez bilhões. E tá tudo bem. Durante o horário do evento, você terá uma maior chance de encontrar um Pokémon brilhante na natureza. Ao usar o incenso, suas chances são maiores no sábado ao invés do domingo. Ou seja, você tem chances de Shine no domingo também, só que elas são bem maiores do Shine. Lembrando que na última GoFest, embora isso também tenha aparecido, também não ficou muito... certo de que as chances estavam realmente aumentadas. As pessoas reclamaram muito sobre que... Olha, não pareciam tão aumentadas não. Eu peguei mais Shine Selvagem do que pelo incenso. E é verdade. No meu caso foi isso também. O incenso... E nessa última GoFest do ano passado que a gente jogou, o incenso tava bufado ainda. Tava bufado pelo... Aquele bônus da pandemia, que eles chamaram de bônus da pandemia. E mesmo assim, as chances estavam maiores pra você andando na rua. Né? O famoso... Olha o bait! Cai quem quer... Dia 2, senhoras e senhores. No domingo, dia 5, das 10 às 18, os treinadores poderão aproveitar os seguintes recursos. A Arena de Desafio Global aparecerá novamente no dia 2 do evento, mas todos poderão participar dessa vez. Um certo Pokémon fará sua estreia na raiz de 5 estrelas. A gente não faz ideia de qual Pokémon que é. Eu tô chutando uma outra Beast, que eu acho que é um dia legal pra uma outra Beast. Entre no jogo durante as horas do evento pra receber uma história curta de uma pesquisa especial. Perder algum Pokémon do primeiro dia do evento, você terá a chance de encontrá-lo. Todos os Pokémons que apareceram no sábado voltaram no domingo durante o horário do evento. Lembrando que as chances de Shines estão diminuídas nesse segundo dia. Então, pelo menos no incenso. Então, não... Aliás, não incenso não. No evento de modo geral, né? Que a gente sabe que é no evento de modo geral. Então, é basicamente isso. As raízes permanecem do Pikachu e do Exo no nível 1. E no nível 5, esse Pokémon novo que ninguém sabe o que é ainda. Assim, ninguém confirmou exatamente o que é ainda. Eu tenho alguns boados. Eu chutei uma outra Beast. Mas pode ajudar, nem não sei. Às vezes, no momento que eu lancei esse vídeo, já tem um outro palpite em cima disso aí. No domingo, dia 5 de junho, das 10 às 18, os portadores do ingresso poderão aproveitar o seguinte. Uma história de pesquisa adicional. Ah, eu já falei isso aí, né? Eu tô quase me repetindo. Os balões da equipe Go Rocket aparecerão com mais frequência se você ganhar o dobro de componentes misteriosos a derrubar o recruto da equipe Rocket. Lembrando que a equipe Rocket é interessante por dois motivos. Lembrando que Pokémon Sombrosos, dentro do metagame, tem uma força maior. E segundo, que Dust da equipe Rocket é muito legal de se farmar. Entendeu? É uma mecânica do jogo que dá uma Dustzinha que é até legal. Entendeu? É uma quantidade de Dust que vale a pena você fazer. Então, isso é bom. Entendeu? Principalmente vindo pelos líderes da equipe Rocket. Fora que ovo de 12 são importantes pra você farmar doce GG de alguns pokémons que vêm de lá. Um deles, por exemplo, é o Larvitar. Fora que tem a possibilidade de Dano Shine e até doce GG de Dano se você quiser, enfim, jogar lá, atacar lá pra um level 50 do seu Hydragon. No meu caso, por exemplo, eu farmo muito doce GG do Larvitar pelos ovos de 12. É um dos meus motivos principais pra ficar fazendo a equipe Rocket. É lembrar que do ovo de 12 tem Larvitar e eu chocar ele de vez em quando. Fora que eu peguei um Abissol 100%, então também eu até gosto de chocar uns Abissol pra pegar uns 12 GG de lá porque eu queria colocar um Abissol nos 50 simplesmente porque ele é Emo e eu acho que os Emos tem que voltar pra sociedade. Um big beijo. Nos dias... Nos dois dias. As fotos de treinador serão apresentadas no recurso. Então você pode usar pra compartilhar esses rolês todo. Um Pikachu usando fantasia especial de flor inspirada no Shimeen para se estrear no Pokémon GO que é aquele rolê lá que eu falei pra vocês mais cedo e você tem chance de Shine assim como aquele Pikachu de chapéu inspirado na Maloeta você tinha chance de Shine. Se tiver igual a última GoFest de fato a chance de Shine desse Pikachu é bem aumentada porque eu não conheço um ser humano que saiu sem esse Pikachu. Entendeu? Nos comentários agora vai aparecer com certeza mas quem pagou o ingresso e jogou o evento de fato olha, todo mundo que eu vi pegou esse Pikachu. Esse Pikachu Shine. Não teve uma pessoa que eu vi que falou que não pegou. mas com certeza teve, tá? Obviamente que teve. Mas eu não lembro de ninguém me relatando isso naquele dia. O Axl aparecerá nas raízes de uma estrela no sábado e no domingo e você já sabe disso também pode ser Shine e você pode tirar uma foto durante o horário do evento pra uma surpresa e todo mundo sabe que essa surpresa é sempre um retrato ou provavelmente o Shimeen deve aparecer lá de ou o Shimeen ou algum treinador ou o Pikachu com a... Pikachu com a camiseta enfim, essas coisas todas. Vamos descobrir só a surpresa afinal de contas do nome é surpresa. Bom, se você pagou o ingresso você tem ingresso grátis até nove girando o giroscópio do ginásio pra poder fazer suas raízes de graça aí pelo menos nove raízes ela vai funcionar melhor se você estiver andando se você estiver parado num canto a não ser que você tenha nove ginásios não vai rolar até rola, né? porque as raízes vão estar girando de uma vez por outra rapidinho tira até cinco fotos durante o evento foto do Snap mesma coisa da outra Goal Fest e aí Pokémon Goal Fest final ou seja, essa é a última Goal Fest que vai acontecer na história de Pokémon Goal então aproveite porque depois não vai ter nunca mais tô brincando, não é isso não? esse ano o evento final especial foi criado no dia 27 de agosto de 2022 com uma... será realizado, né? com uma nova história de pesquisa especial encontros emocionantes e com Pokémon e muito mais os treinadores que compraram ingresso pro evento global receberão ingresso pro evento sem custo adicional os treinadores individuais estarão disponíveis posteriormente por 10,99 dólares tá? isso aqui pelo que tá aqui é dólares então é esse valor vezes reais quanto tá o dólar atual entendeu? quanto tiver o dólar atual vezes esse valor de 10,99 11 dólares né? vamos arredondar também pra não ser doido é... só que assim como não tem uma grande diferença como não tem uma grande... é... diferença assim você não sabe direito o que vai acontecer nesse evento especial que eles estão colocando no dia 27 não dá pra saber exatamente o que vai acontecer não dá pra saber se vai valer a pena comprar o ingresso agora da Goal Fest pensando nele também entendeu? pra saber se é um caminhão de eventos de modo geral se você for ver é... isso é positivo dado ao valor do ingresso mas mesmo assim ainda acho que não justifica aí aqui o resto é pra você comprar o ingresso basicamente é como você comprar qualquer coisa na sua vida você gasta o dinheiro e recebe o que você comprou mas assim os valores do ingresso meu anjo foram pra um lado e que tá todo mundo gritando de dor assim dor assim né dor e mais raiva então vou atualizar pra vocês atualmente isso pode sofrer alguma alteração mas entrou no jogo de manhã depois eles tiraram depois reavaliaram e recolocaram o valor que entrou no jogo de novo o valor do ingresso no Android tá 72,99 ou seja 73 reais o valor do iOS explodiu a estratosfera está 85 reais 84,90 mas eu tô arredondando pra 85 reais e na Samsung já que eles tem uma parceria tá um pouco mais barato 65 reais ou seja 64,75 mas eu tô arredondando e isso já é um valor com desconto aplicado senhoras e senhores aí eu lembra que eu falei pra vocês há um tempo atrás me perguntaram Wesley quanto você acha que o valor da Go Fast vai estar eu falei olha eu acho que dessa vez vai estar mais caro e vai estar numa faixa entre 55 e 85 reais eu nunca fui tão certeiro na minha vida e nunca fiquei tão triste por ser certeiro porque praticamente foi isso mesmo tipo se você pegar os 3 valores da Samsung pra Apple que é do mais barato pro mais caro de fato são quase esses 3 valores eu falei 55 mas na verdade ficou entre 65 e 85 reais bicho aí você me pergunta Wesley vale a pena vale a pena jogar a Go Fast por esse valor meus amigos não não vale a pena tá caro demais algumas coisas que estão aqui acontecendo nesses pokémons eles vão voltar eu acho legal Karablesh Shroomish Shine acho muito interessante mas eles não justificam Shimee não é um se fosse tipo a Go Fast e o Zarude não entrou no jogo e o Zarude fosse entrar agora no jogo eu até falaria pra você olha o Zarude realmente é um pokémon muito poderoso no jogo ele faz uma diferença absurda mas não tem nada aqui que valha esse valor de assim do mais caro 85 reais não tem nada aqui que justifique esse valor pessoal 84,90 eu tô jogando pro valor mais caro tá que é o que sei lá tô atribuindo que é o que a maioria que joga Apple vai pagar então tô jogando logo no valor mais caro então mesmo assim não é muita diferença de 73 pra 85 não é uma diferença tão absurda é não vale 85 reais nem ferrando esse evento assim aí você fala ai meu Deus você fala que não vai valer a pena mas vai jogar eu sou criador de conteúdo minha função é diferente eu ganho dinheiro com o jogo você não você só joga então se você se você é como eu você ganha dinheiro com o jogo pra você vai valer a pena de qualquer valor aqui porque você sabe que você vai conseguir abater esse valor é um investimento que você faz agora se você só joga não vale não compre não vale não vale não vale não vale não tem nada nesse evento que é muito diferente do que os outros não tem nada nesse evento que faça uma grande diferença do que os outros por esse valor de 85 reais tá longe de valer a pena é não tem nenhum shine que vale 85 reais não tem nenhuma mecânica nova do jogo que vale 85 reais nenhum pokémon mítico aqui shaiminha ou seja lá qual for qual fosse valeria 85 reais tá caro demais tá caro demais a gente fez um um pequeno comparativo de pessoas que trabalham com trabalham com alimentos e assim você consegue comprar um valor absurdo de arroz você consegue comprar um valor absurdo de de carne que é uma coisa que tá cara ultimamente não vale 85 reais agora se você na sua concepção Wesley 85 reais eu gasto num rolê 85 reais eu me divirto com isso é o jogo que eu adoro jogar 85 reais pra mim é um rolê no bar que eu gasto numa noite eu gasto sei lá 150 porque eu não posso gastar 85 no jogo se você tem essa grana e você acha que dentro dos seus parâmetros é um divertimento que pra sua opinião vale aí é show é sucesso é a sua vida é o seu divertimento tô falando assim em termos de gameplay o que tem de oferecimento de gameplay pra você mais o valor total do ingresso fazendo esses dois valores é fazendo essas duas esses dois pesos essa equação não bate ela é muito cara agora no meu caso eu gravo eu gravo ganho dinheiro com jogo é uma outra história você tem esse dinheiro sobrando você gosta muito do jogo você já tava guardando dinheiro pra golfest como muita gente já tava fazendo inclusive aí tudo bem não tô contando variáveis tô contando a grosso modo se vale ou não vale a pena 85 reais que é o valor mais caro não vale não vale em termos de gameplay não vale bom ainda tem também um comparativo é um certo comparativo né do que você pode ou não fazer com ingresso pago e com ingresso gratuito então eu acho legal a gente dar uma olhada antes de finalizar esse vídeo pra ver se esse comparativo né o quanto o evento é legal de graça pra você que não quer pagar esse aqui é o valor original dele em dólar tá 14,99 não é vai que alguém às vezes tem umas crianças assistindo podem acabar sem querer confundindo esse aqui é o valor dele em dólar o valor que a gente paga aqui no Brasil é essa conversão que eu falei pra vocês de o mais caro 85 mais barato 65 praticamente 65,85 né e aí basicamente tem isso aqui ó mais de 70 pokémons serão apresentados no pokémon go começa a armazenar pokéballs agora ah que legal aí beleza tem todas tem todas essas coisas que as pessoas também vão ter acesso de modo geral elas vão ter acesso ao habitat aos pokémons do habitat de modo geral mas as chances de shine aumentada tá pra quem comprou o ingresso entendeu isso é uma isso é uma das grandes diferenças além disso das raids também as pessoas terão acesso mas também não terão acesso aos nove passos gratuitos aí nas raids temos o que os titulares vão ter acesso que é a pesquisa especial que é a forma do shymin né a forma terra do shymin e quem comprou o ingresso também vai ter acesso a esses pokémons o turco que é regional o trofios que é regional o turco é regional da índia e o trofios é um regional da áfrica do continente africano além de o izin de galar isso pelo incenso tá o izin de galar o mime de galar o zoonons shiny clink exo shiny o dar o marca de galar shiny o mr mime de galar não tá na sua versão shiny o peitia também não tá na sua versão shiny mas se você comprar o ingresso pelo incenso você vai ter acesso a esses pokémons ainda exclusivo pra titular do ingresso tem aquele desbloqueio que vem XP e maior como eu falei pra vocês maior chance de de shine XP pela pesquisa especial global desafio de coleção tem pesquisa especial tem aquela aquele rolê que eu falei pra vocês de escolher seu caminho as dificuldades que você pode escolher pra fazer aquela pesquisa de relaxado padrão mestre enfim você vai poder explorar a sua batalha durante essa pesquisa enquanto com aqueles pokémons que eu falei pra você que eu falei pra vocês passas de raid bônus aqueles nove que a gente já tinha comentado sobre e adesivos específicos do evento que ninguém nunca se importou com adesivo a não ser aquele do dito que era legal de resto ninguém nunca falou meu deus eu preciso desse adesivo ninguém o do dito ainda a galera raipou um pouquinho eu vou dar as pessoas que raipou um pouco pra aquele do dito que aquele do dito tá bem legal aí tem todos os treinadores aproveitarão os recursos independente de ter o ingresso pro evento os horários do habitat que eu falei pra você pokémon brilhante lembrando que quem tiver o ingresso tem mais chances mas isso não significa que a pessoa sem ingresso não possa pegar shine ela pode né pô não vamos né tem também aquela camiseta exclusiva da loja e algumas fotos que você pode compartilhar com a hashtag aquela coisa chata divulga por favor o meu jogo nas redes sociais além disso tem um bônus um bônus final do evento final da GoFest do dia 27 que eu também já tinha falado pra você nesse comparativo não faz nem sentido colocar mas faz sentido dar informação de novo né você pode comprar o ingresso isolado a 10,99 dólares com valor de conversão obviamente da sua moeda local e se você comprar o ingresso da GoFest você automaticamente ganha ele pro evento do dia 27 bom em alguns lugares do mundo vão ter eventos presenciais como Berlim, Seattle e Sapporo como não tem na nossa cidade eu não vou nem focar neles e basicamente é isso né com o ingresso você tem acesso a essas coisas vocês podem olhar também lá no site do Pokémon Go se vocês quiserem mais detalhes mas basicamente tem tudo aqui que eu falei mais acima eu não vou ficar falando de coisa a coisa inclusive eu devia ter usado essa tabela ao invés de ficar falando coisa a coisa mas basicamente são tudo que eu falei mais acima comparado aí meio que se você olhar aqui se você olhar essa tabela aqui com o ingresso e sem o ingresso parece que é um evento muito distoante de um pra outro talvez você pense que dentro desses termos vale mais a pena você ter o ingresso mas vou te falar que ainda não tá olha olhando o que tem de diferença de um pra outro é tudo que eu falei ali em cima ali em cima das coisas de chance de shine aumentada alguns spaws de incenso que você vai ter exclusivo se você pagar o ingresso os 11 é basicamente resumido nessa tabela fora algumas coisas como medalha de pesquisa os 9 passes 9 passes de raid que a outra coisa é uma pesquisa especial de campo do shine e por aí vai e aí as outras coisas que tem com o ingresso é praticamente o evento todo mas nerfado aí você fala não então talvez vale a pena o valor do ingresso não vale a pena não vale a pena guys assim a go fast é sempre um evento que eu gosto é um evento que todo mundo acha legal mas de fato não vale a pena tá caro demais 85 reais 73 74 pra quem vai pagar quase 74 pra quem vai pagar pelo android não vale esses pokémon gente tá muito absurdo é só considerando a sua vida suas variáveis porque no final quem vai decidir é você mas de modo geral o valor do ingresso pra gameplay que você vai ter não vale se você não é uma pessoa como eu que tem suas variáveis de criador de conteúdo se você não é uma pessoa como a pessoa que se diverte mais com o jogo do que com o hino no bar ou que tem essa grana sobrando ou que se planejou pra poder jogar esse evento sabendo que já ia ser caro porque tem gente que juntou a grana do ingresso já deixou guardada ou que o ingresso chegar eu só compro o jogo tem essa também se você não é uma dessas pessoas e foi pego do sopetão querendo só jogar o evento olha eu vou te falar que não vale não vale e uma hora o Chimey não apareceu aqui ele veio de evento aqui mas uma hora vai aparecer no jogo porque ai gente ó mítico vai e volta as vezes ele aparece num jeito mais barato as vezes ele pode aparecer numa hijax entendeu as vezes ele pode aparecer de uma outra forma tudo bem que tem alguns pokémons míticos que de fato não voltaram como cele voltaram gratuitamente falando não apareceram gratuitamente falando tipo o Celebi e o Mew não voltaram gratuitamente falando mas mesmo assim cara 85 conta é muito cara tá muito caro e o evento não é de todo mal tem seu lado positivo mas a gente sabe dos problemas que vai ter essa o que a terceira goflash global que todo mundo participa a gente sabe dos problemas que pode ter em cima disso aqui e honestamente vou falar pra vocês não vou passar pano não tá caro demais e na minha opinião se você foi pego do sopetão guarde seu dinheiro porque eu não acho que ele valha 85 não acho que é um evento que tá longe de valer esse dinheiro todo aqui no Brasil enfim eu poderia aqui discutir variáveis do porquê esse preço aconteceu mas honestamente nem isso eu acho que tá valendo a pena ultimamente nem esse gostinho que tá merecendo ultimamente entendeu acho que a gente que vende coisas positivas ultimamente mas as coisas negativas estão começando a ficar cada vez mais pesadas as bichas cada vez mais pesadas e eu não tenho nenhuma nenhuma vontade de fazer carta aberta de militar se eles quiserem tacar a bomba no jogo eles que taquem porque eu não ganho bilhões de dólares mas eles ganham então eles que decidem mas por aí vai e vou falar de novo pra vocês se eu fosse você se você não tem essas variáveis que eu falei guarda o seu dinheiro porque tá longe de valer a pena essa gameplay na minha visão na minha visão se na sua vale show mano tomara que você pegue muito chá e se divirta bastante entendeu eu acho que é totalmente possível você ir pra um Ibirapuera da vida ou pra um parque da sua cidade e se divertir e pegar tanto pokémon e até shine com o ingresso sem ingresso jogando o evento de maneira gratuita agora se você tem as outras variáveis que eu falei pague e bora simbora né e antes que perguntem que já perguntaram não sei se eu receber ingresso pra sortear eu só fico sabendo dessas coisas bem no futuro se eu receber vocês vão saber que eu vou divulgar isso abertamente mas eu não sei tá bom por enquanto ainda não sei esses quatro vídeos que estão aparecendo na tela sabem pra vocês maratonarem o canal coloque aí nos comentários se você acha que vale o ingresso se você vai ou não participar se você gostou ou não gostou e a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo pra todo mundo tchau tchau obrigado guys valeu